A gente fala agora sobre a greve dos caminhoneiros e o impacto na distribuição de produtos. Maurício Steinoff, presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas do Estado de São Paulo, está em contato aqui com a gente. Muito boa tarde, Maurício. Tudo bem? Boa tarde, Sérgio. Obrigado pela oportunidade de falar com os ouvintes da CBN Campinas. Bom, ainda que haja alguns registros de paralisação na manhã de hoje, a manifestação dos caminhoneiros durou dois dias com bloqueios de importantes rodovias do país. Houve algum prejuízo na distribuição de produtos? Olha, não chegou a ser um grande prejuízo, porque além de ser limitada esse impedimento da circulação dos caminhões, foi em algumas regiões. Mas, claro, que se concentrou especialmente na região sul, tivemos bastante casos também na região sudeste, mas não chegou a afetar. Mas preocupou muito o mercado, preocupou muito a nós, varejistas, porque qualquer impedimento de chegada de mercadoria, como foi o problema com o fechamento do comércio por conta da pandemia, causa prejuízo, insegurança para o consumidor, enfim. Trava ainda mais a economia que já está tão ruim. Então, Maurício, ainda o que chamou a atenção durante os atos ontem foi a procura por abastecimento. Aqui em Campinas, por exemplo, os postos registraram filas, em alguns deles a gasolina até acabou. Por mais que as autoridades dissessem que não havia motivo para preocupação, a população se mostrou temerária. Então, houve essa formação de fila, realmente as pessoas ficaram preocupadas por conta dessas manifestações. O senhor acredita que essa reação da população é um reflexo das manifestações de 2018, quando de fato houve o desabastecimento e trouxe inúmeros prejuízos? Acredito sim, e é o fato que mais marca foi o problema em 2018. Eu mesmo ontem tive que fazer algumas viagens, visitar algumas cederes na Baixada Santista, e a primeira coisa que fiz às seis horas da manhã foi parar no posto de gasolina e completar o tanque, porque eu não sabia se nós teríamos gasolina para poder voltar da Baixada Santista. E a população tem razão, sim, de ficar preocupada, e isso não é bom para o varejo, para a indústria, porque quando o consumidor fica preocupado, ele deixa de consumir, e isso é ruim para a economia, como disse no começo do programa. A mobilização e a insatisfação de diversos setores da sociedade acendem um alerta de que atos com consequências mais graves possam acontecer no curto prazo? Olha, nós esperamos que não, nós esperamos que a razão impere no Brasil, que a calma também domine as relações políticas, especialmente lá em Brasília, que o que o país não precisa é de atos de vandalismo, é de momentos de insanidade, onde as pessoas, para defender o seu interesse, subjugam os outros. Uma democracia prevê que haja um convívio entre opiniões contrárias e que vença quem tem a maioria. E é isso que a gente espera. Então, infelizmente, vamos ter que esperar a chegada de 2022, as próximas eleições, para que a população decida qual caminho que o Brasil quer. E, com isso, talvez o outro volte a ter calma e reine a prosperidade e o desenvolvimento no Brasil. Estamos muito temerosos em relação ao final do ano e o início do ano que vem. Pois é, senhor Maurício, a gente acompanhou, né, nesses últimos anos, né, o ano passado, esse ano principalmente, os reflexos da pandemia, houve um prejuízo generalizado, basicamente, a maioria dos setores da economia. E, hoje, a gente vê um ato dessa natureza acontecendo, obviamente, né, que se criou uma preocupação muito grande em relação a quais consequências esses atos poderiam trazer para a economia, que já está deteriorada, né, vivendo essa situação. Inclusive, até o próprio presidente da República ontem pediu que os manifestantes se retirassem, né, porque isso poderia, de alguma forma, atrapalhar a economia. Como é que o senhor vê esse paralelo, né, de uma manifestação acontecer nesse momento, num momento que, em tese, é de retomada, mas que poderia, de fato, aí, prejudicar essa retomada? Olha, nós estamos aí com uma inflação do IPCA de quase 10% nos últimos 12 meses, com falta de desemprego, né, com a economia, com o crescimento da economia ainda muito pequeno. E isso mostra que o Brasil não está bem, que nós precisamos, de fato, buscar o caminho do desenvolvimento. E o que precisamos, e o que deveria ter sido feito desde o começo, é trazer vacinas. A única solução para o país e que o mundo mostrou que era saída é vacinar a população. Com isso, a gente pode voltar a trabalhar. E essas manifestações que têm ocorrido, ao que me parece, é um problema de esticar as cordas, tá certo? Seja pela esquerda, seja pela direita, não importa. O que o Brasil não precisa é de extremismo. E defender os seus interesses, ou defender os interesses dos outros, ou daqueles que nos comandam, seja qual for a cor do partido, prejudicando a maioria da população, não é o caminho certo. É o caminho daquele que quer imposto à vontade, usando a força. E usando a força para impor à vontade, é sinal que você não tem razão. Perfeito. Sr. Maurício Stainoff, presidente da Federação das Câmaras e Dirigentes Logistas do Estado de São Paulo. Muito obrigado pela gentileza. A gente agradece as informações prestadas aqui ao Estúdio CBN. Uma boa tarde para o senhor. Eu que agradeço a oportunidade. Um bom final de semana a todos. E vamos aí tocar o nosso Brasil para frente, com tranquilidade e segurança. Com toda a certeza. 2h47.